O que que é? Ah, vai virar provínio? Calma, eu vou ver o que ele está me ajudando. Vira provínio. Vamos ver, ah, vamos agradecer a Associação dos Fiosses. Agradecer também a... Oitier, agência de marketing. Posso trazer lá um papo, grande arte. É isso. Não vou deixar que você faça a coletividade da Espiria. Mas, não, 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 não foi tudo. Posso tentar o sono? Tem cadeira, gente, deixa eu passar a merda. Deixa eu tentar o sono without a revolta. Pois. E este evento está sendo realizado pela UAMP. E é com muito sucesso, com muito carinho, porque já estamos na terceira edição, terceiro vídeo, que é em Vitoral Norte, que é um momento de sucesso, e esperamos que no ano que vem a gente possa estar dentro do calendário da cidade, que é um evento oficial da cidade. Porque a comunidade que eu recebo, que é o Vitoral Norte, que é o Vitoral Norte, agradeço a presidência da Catatuba por essa oportunidade de estar visitando. Muito obrigado. Obrigado. E... o que vem a rolando, né? Vou contar uma história para vocês. Quando eu vim na casa da primeira vez, nós fizemos a apresentação do concurso de uma bocha, não sei se é de Catatuba, que foi muito bem recebido, maravilhoso, mas era um espaço improvisado. Aqui já é um espaço, uma outra história, totalmente diferenciada, com luz, com palco, tudo maravilhoso. Só que o estado de viagem é um show, né? Então, a gente está mencionando... Não sei se está parado, nem se existe. Mas a gente está querendo um espaço realmente digno da comunidade da Vitoral Norte, então a gente já está, vem se mandando aí direta, com a senhora do Vitoral Norte, e vai ser um lado limitado da vitoral Norte AL. E vamos pagar... Agora que lhe ia parar o lugar... Não dá pata. Eu era costa! Quem acha que a gente consegue, não é a questão responsável? Antes de uma questão responsável, que perda pra gente chamar igual a gente que veio! E agora eu quero dizer um grande aplauso no carinho a ela que foi a terceira do Michelin Internacional Norte de 2010. Fazendo um choro maravilhoso com vocês, muitos aplaudos, muitos carinhos para a senhorita Nayara Sandoval. Awe 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL